Tô olhando pra esquerda o homem Matou Mata pra porra Felipe, o chato nem cai Oxi Tá de manha doido Tá de manha doido Tem que chamar os caras mesmo Aqui tem mais nada não Rolotei tudo pô, vamo sair fora Caralho, tem nada Só uma mochilinha 2 Tô descendo aí, espera aí Espera aí, me dá Tá no chão aí Bora Pau na máquina Vou pro banco da frente que eu sou metido Caralho, me deu o carro, não serve fora Não sei se eu pegar a cá Vai morrer Vai morrer Vou morrer mesmo Fábio Almeida deixa o like Valeu 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 Fábio Almeida Ei, Thiago Tu tem munição 762 Ah, nem fodendo mano Tá cheatado, tá cheatado Tá, você véi Pô, tá difícil de jogar Tá difícil, vem 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 Vem, vem o que? Tem que vir Bora, bora Bora Me vir lá Que lado, que lado Ah não Vou morrer Pode salvar? É bom lá em Itaega que o cara consegue renascer Eu não sei Aqui o cara não renasce não é? Não Cadê o maluco? Ela tá aqui em cima velho, não sai do carro não Vou tentar subir logo Melhor sair Não sai não, sai não Ele já morreu lá Vai acertar viu De metralhadora Eu acertei Vai pra cidade Pega esses caras não Pega esses caras Sim, eu tô sem munição Munição de que homem? 762 e bala azul Eu tenho 762 Me dá 762 que eu vou Eu tô de Snipe O cara é retardado Eu tô pra pecado direto Deixa esse cara botar a fusta Não dá pra jogar esses retardados velho Tem que jogar junto, Carlão Ah, eu pensei que o cara não ia pra pecado Olha lá na esquerda Na esquerda Olha ali Thiago Olha ali ó Ah Olha lá ó 255 ó Abreta o... Esquerda Isso é esquerda Direito, direito Quer dizer Porra Tô olhando pra esquerda o homem Matou Vai pra porra Filipe Oxe Tá que nem cai Oxe Atrapalha tudo isso aí Nem cai É Isso aí não Isso aí você manda Isso aí é... O cara confundindo esquerda com direita Pô É a... É a ansiedade Pô Olha lá os cara lá Thiago Salvando o maluco Tô vendo, tô vendo Tô vendo, rapira Mata o cara Mata o cara Mira Capitão, mira Oxe, mais Derrubei um, derrubei um Vai Matei, matei um Derrubei o outro Aí, bom Felipe, quando que tiver atirando de longa distância assim, beita pô Matei o outro Pronto, massa Tu tá ali, ó 280 atrás da pedra Ó lá Tô ligado Só os dois, acho Não tem outro lá Tem mais bala aí, sete Tem mais bala sete Tem mais bala sete Pera aí Tu tá usando essa bala sete meio do NK na sniper? Não Não, NK Eita Pega Tiro da peste 420 metros Ô Eu também Eu peguei ele também Só tenho 45 As últimas balas minhas Massa, massa Peguei ele lá Eu peguei ele lá, pô Também Vamos terminar de matar Agora pra ir lá é foda, mané Lá onda Não, eu derru... Derrubei o maluco Tu cauteou, matou Tu fez o que? Vamos lotear os cara lá que a gente matou boa A gente nocauteou, viu? Não apareceu aí não, velho Se nocauteou não Oxi Foi rápida, nem vi Porra esse bicho é... Bora lá, a gente vai ter que ir lá, velho Não tem nada mesmo Vamos lotear os cara lá Olha as peixes, hein, mano Vai, vamos, pega o carro Bora, bora, bora Cadê o carro? Bora Bora, espera aí Ele mora do caralho, mano Bora, velho Tenha calma Pau Pau no... Pau na máquina Eu lotei rápido, viu? Aperta tava, ó Caiu uma aqui, ó Atrás da... Espera aí Eu matei uma aqui, ó É por aqui, ó Vamos lá pro outro Porque eu derrubei Aí, atrás dessa... Dessa pedra aqui, ó Cadê o cara que eu matei, velho? Acho que foi por aqui que eu matei, velho Derrubei o maluco aqui, ó Bota aí Vai lá embaixo Vai lá embaixo, aí embaixo, capitão A caixinha lá, ó Aí, ó Tem uma caixinha em cima e outra embaixo, velho Beleza Aqui... Ó aqui, Thiago, ó Mira quatro Granada Cadê? Tem outra caixa aí embaixo Tem uma caixa aí embaixo, velho É, tem uma caixa aí embaixo Só que eu não tô achando, não Tá aqui, velho Aqui, tá aqui, tá aqui, mané Tem outra caixa Eita, caralho Tira da festa Tem biric não aí, tu? Tem Toma, toma Toma o biric aqui, ó Joga aí, joga aí Vem, vem, tá aqui, tá aqui, pô Vem, vem, tá aqui, tá aqui, pô Pegou? Pegou? Que é? Vai ter outra caixa aqui, pô Tem outra caixa aqui Ela tá pra cá, ó Outro cara que eu matei, velho Tá aqui, ó Aqui, aqui Tá aqui a caixa Tá ligado, desenrola aí Aqui, ó Tá aqui, ó Estou lá na casa vermelha Estou lá na casa vermelha E na frente da casa vermelha Estou lá Já é Deixa eu tomar um biric Cations Oxe, o biric que eu tinha eu te dei Mutila 3 aqui Mutila 3 só Só tem mutila 3, não tem mais quase nada Já é Tem biric não, né? Tem um biric sobrando aí, não, né? Não Mira 4 Olha o pneu do carro dos caras lá, ó Pra deixar eles a pé lá Dentro da casa, ó lá Dentro da casa lá, dentro da casa lá Tudo que é pneu de carro, velho Pode estourar aí Pra esse cara ficar f*** aí Não, mano, ele tá dentro Vai botar a fuça Ele vai botar a fuça Ó lá, no primeiro andar, ó Acertou em mim, filha da f*** Eu peguei ele De boa A gente tava vindo, velho Vou pegar o carro pra gente sair fora Pegue Toma Na fuça Atirando em mim Filha bonito da f*** Vai, de trás Deixa eu pegar Deixa eu matar esse maluco aqui Bora, bora Bora, bora Sai fora, mano Vamos na fuça Bora, f*** Tô com o banco de trás Que eu sou metido F*** 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 Ô, duque F*** tá fazendo isso aí pra quê? Só pra... O maluco tá aqui no prédio, p*** F*** F*** Vai pro plástico Vai pegar as balas lá Vamos dar uma noteada aí, ó Bora F*** Pra chamar a atenção Pros cava ver que nós está chegando mesmo F*** 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 pegar no cara velho. Oh velho, porra. Estira aí meu irmão, pelo amor de deus, de amp, logo a distância. Sabe de nada dele. Tá onde o cara? Deixar essas porra tudo a pé aí. Tô usando de birico velho. Ó o cargador ampliado aqui ó. Sem nada também. O mapa é ruim velho pra mim. Carlinhos foi morrer, porra. Fui morrer, quase um bom infeliz lá. Tem que jogar safe, porra. Tem que jogar safe, porra. Deixa esses gringos se fuder aí. Tava sem nenhum loot velho. E o cara levou eu pra pecado. Por isso que é bom velho, tá ego, tá ligado? Que tá ego lá, pelo menos tem a chance. O cara morrer na primeira safe, o cara voltar. E voltar, os outros não voltam não, né velho? É, não. Ah, eu achei que era... Mas não voltou? O meu não voltou? Eu achei que era... Só tá ego, só o mapa novo que tem... Não, mas quando eu tava aí tá ego lá, eu caí e não voltei. Vai ter que ser na primeira safe, porra. Mas foi na primeira que eu morri. Outra. Ó, fechou longe filhos, vamos sair fora. Fora. Pau no gato. O SPS aqui tá dando 120. Mentira da fé. Cara aí, ó. Aí se os caras... Eita. Eita o cara ali, ó. Caralho. Só tem um, só tem um. Vai, Felipe. Na minha frente. Na minha frente. Na minha frente. Caralho. O cara não ganha uma, velho. Não... É... Caralho. O cara é bom, velho. Que bom. Tu quer ruim, doido. Oxi. E por que tu não mata o cara? Tu quer bom. Porque ele me pegou descendo o carro, doido. O Miguel é feio da porra, porra. Fala aí com o Centec aí, pra eu entrar no Discord aí. Eu dou o link lá no grupo. Tiago, você tem que responder... Responder a bronca, porra. O cara aí na sua fuça. Morre pro cara e fica... Perturbando o cara aí, porra. Perturbando, enchendo o saco da pessoa aí, porra.